Fala aí meus consagrados, como vocês estão? Eu sou o Rádio e estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre um assunto que tem bastante gente me pedindo nos comentários, tá passando direto aí sobre a tal da PEC aí que vai ser votada aí de 51 barra 2017 sobre a redução de imposto nos videogames. Parece que esta PEC, na verdade, esta PEC, eu já falei aqui no canal faz mais de um ano, um pouco mais de um ano sobre ela, tá? E estou falando aqui de novo porque agora ela ganhou um pouquinho mais de notoriedade de novo porque ela está entrando em votação aí, parece que vai entrar em votação no Senado porque ela foi aprovada pela comissão, né? Então esta PEC, basicamente, ela tinha a proposta de baixar o imposto de jogos para 9% e agora, né, depois eles alteraram e simplesmente era zerar a porcentagem. Então, sem imposto em videogames, assim como acontece com livros, por exemplo, que é um acesso cultural, é algo assim que realmente é legal não ter imposto. Na verdade, para mim, não tinha que ter imposto em bagaça nenhuma, né? Mas a PEC, tipo, em resumo, é isso aqui. Acontece que muita gente aí está me pressionando por falar, muita gente está pressionando outras pessoas para falarem sobre essa PEC e, bem, é uma PEC que é legal, é óbvio, qualquer coisa que vá reduzir imposto para mim é bom e deve ser apoiado, tá? Só que eu quero falar um pouquinho do porquê que eu estou muito desesperançoso com isso, eu não estou muito nem animado, assim, até porque eu criei uma certa imunidade a políticos e burocracias políticas que eu não fico tão animado com esse tipo de coisa, tá? E eu vou comentar um pouquinho do meu ponto de vista, mas o porquê também eu acho legal apoiar essa PEC porque tem que apoiar, mesmo ficando assim, eu falo que eu estou desanimado, não é algo que eu falo que não é para apoiar, que eu condeno, tá? Então vamos deixar aqui o porquê minha opinião e vamos falar a respeito sobre isto aqui. E, guys, lembrando só que eu estou ali revivendo o Discord, o Discord sempre esteve lá no nosso Discord, só que faz um tempo que eu não divulgava e tal, tem uma galera meio da antiga lá e tal, então o link do Discord está aí na descrição, sigam lá, eu estou lá, tem a galera lá, o servidor está bem organizadinho, então está aí o link do Discord, participem lá, beleza? Bem, a PEC, ela já está aí desde 2017, tá? Ela foi votada na comissão e agora vai para a votação no Senado, isso desde 2017, tá? Então ela vai para o Senado, do Senado ser aprovado, ela vai para a Câmara dos Deputados, aí parece que ser aprovada na Câmara dos Deputados, ela vai para uma outra comissão e depois volta para a Câmara dos Deputados e aí que ela é finalizada, se foi aprovada ou não, tá? A gente está falando de uma PEC de 2017, que ainda está indo para o Senado, então se provavelmente for aprovada, cara, eu acho que isso aqui vai demorar muito, não espere comprar um Playstation 5 pela metade do preço agora, tá? Talvez um Playstation 6 se for passar, então é basicamente isso aqui, a PEC, ela vai reduzir os impostos que já são altos de videogames, que são considerados jogos de azar, e vai zerar, isso aí, o que é muito bom, tá? Junto com essa PEC aí, parece que também está tendo uma proposta lá do, acho que é o Kim Kataguiri, do MBL, não é redução diretamente assim, em redução de impostos, mas sim uma redução de IPI, ele está querendo fazer isso para trazer videogames mais barato para cá, tá? É uma outra proposta à parte, que também eu acho uma boa proposta, tá? Então, esses são os dois projetos que estão rolando aí, sobre redução de videojuegos no Brasil, o que é legal. Bem, a primeira coisa que eu quero comentar é que apoiem ideias de redução de impostos, cara, acho que seja por que for, tá? Mas ainda mais se é uma coisa que você gosta, que é tipo, no nosso círculo aqui, basicamente, são jogos, é uma parada que a gente curte, é óbvio que a gente vai querer pagar mais barato em jogos, a gente paga muito caro, né? Então, apoie. Uma coisa que eu estou vendo muito na internet, que eu acho muito idiotice, é, ah, tal deputado X fez essa proposta aqui para baixar imposto de jogos, não sei o que, mas olha quem está fazendo isso, mano, não sei o que, tem gente contra uma proposta de baixar imposto de jogos que você joga, por causa da pessoa que está fazendo isso, que é uma pessoa que não é daquela linha política dele. Mano, isso é uma justiça absurda, eu acho isso muito idiota, não importa, velho, tipo, se fosse PC do B, aqueles comunistas safados loucão lá, velho, se fosse proposta dos caras, eu estaria apoiando da mesma forma, velho, é redução de imposto, é que você vai pagar mais barato, você vai dar mais acessibilidade para outras pessoas que não tem condição de comprar um videogame, e eu acho que não tem, você não tem que ligar só porque a proposta de um deputado X, que ela tem que ser, tipo, excluída, ou que ela tem que ser ignorada, não é, é óbvio, é óbvio que todo, mas tipo, não tem exceção, todo político, ele não faz um projeto pensando no bem-estar da população, ele faz primeiro pensando no bem-estar dele, se aquilo ali der publicidade para ele, se aquilo ali atrair mais leitores para ele, ele vai fazer, é por isso que você vê projetos que às vezes o impacto dele é negativo, mas ele é popular, então, ele vai ser mais atendido pelos políticos, e uma coisa que eu falo, você não tem que, ah, tal político fala que gosta de jogo, tipo o Collor está fazendo agora, tal político quer baixar o imposto de jogo e tal, isso é legal, apoia a ideia, mas isso não quer dizer que você tem que ir lá e votar naquele político agora na próxima eleição, só apoia a ideia do cara, não importa quem seja, é uma ideia que vai te beneficiar, o cara já está lá recebendo um dinheirão do seu imposto, então, pelo menos que já estamos na merda, apoia o bagulho, eu acho muito errado isso, deixar de apoiar um projeto, simplesmente por causa do deputado que está ali na frente dele, é só você ser esperto e não cair no conto, do deputado jogador de videogame, ou no próprio Collor lá que falou que estava assistindo anime, eu acho, e ficar babando porque o cara está fazendo isso, é óbvio que isso aí é marketagem, para poder conseguir mais gente, mas enfim, essa aqui é a minha visão sobre as propostas, eu sou bem a favor, mas por que eu não crio esperança, simplesmente eu não fico animado com esse projeto, ai meu Deus, vamos abaixar o preço dos jogos, vamos embora e tal, por quê? Porque eu já estou meio imunizado a políticos, essa PEC está desde 2017, eu já fiz vídeo sobre, ela não anda, ela vai ficando para depois, você vai ver, não é prioridade votar isso aqui, eu nem falo assim, por causa que tem muita gente que fala, pensando em baixar coisa de videogame, tem que baixar imposto, sei lá, na comida, e agasalho, sim, também tem, é óbvio, mas isso não quer dizer que você tem que excluir uma proposta, que é uma coisa que você curte, que é jogos, mas o porquê que eu não fico muito esperançoso, por que cara, por mais que a gente viva num círculo, onde muita gente joga videogame, gamers são meio que minoria no Brasil, se você for ver, a maioria no Brasil, das pessoas, é aquele cara, que trabalha 8, 9 horas por dia, sobra no máximo 100 reais no final do mês, para ele, sei lá, tomar uma cerveja em muitos casos, ele não consegue comprar videogame, ele não consegue comprar videogame, para o filho dele, se ele tiver um filho, então, o que acontece, por a gente ser uma, tipo, uma espécie de minoria, a gente não é uma grande parte, de público do Brasil, é, isso aí fica cada vez mais em segundo plano, e que entra naquela questão, que eu te falei cara, projetos, a maioria, não são feitas para pensar em si, no povo, e são feitos em si, para pensar no político, então ele vai fazer projetos, que vai atingir uma massa maior, então, não é divisão de muitos políticos, nem votar a favor, nem votar a favor, às vezes, por que tipo, o eleitorado, não vai impactar tanto, dependendo, a não ser que o cara tenha se elegido, com essa pauta, né, de tirar imposto de jogos e tal, mas fora isso cara, o político está cagando, velho, ele está cagando para isso, então, é por isso que eu fico desanimado, eu não crio uma grande expectativa, porque a gente é minoria, não é totalmente viável, para os caras, passar projetos disso, não vai garantir eleitores, para eles, então a intenção é, simplesmente deixar, se der vota, se não der não vota, e por isso aí, mó tempão já, esse projeto aí, não sai do papel, né, basicamente, parece que vai para o Senado agora, mas, cara, você vai ver, você vai ver, eu espero quebrar a cara, mas você vai ver quando isso, se isso for aprovado, quando isso vai acontecer, vai demorar muito, se for, se o bagulho não arquivar, então, é por isso que eu crie, eu fico, eu fico, infelizmente, eu fico desanimado com isso, por causa disso, o político nunca vai fazer nada em prol de você, ele vai fazer tudo em prol dele, para ele conseguir ficar mais tempo possível na máquina pública, essa é a proposta, essa é a meta do safado que está lá, então, esse é um dos motivos que eu fico bem desanimado, com isso, e que eu acho que, talvez nem passe, se passar, vai demorar muito, sabe, mas, isso não quer dizer que você não tenha que, fazer barulho na internet, sei lá, subir hashtag, eu mesmo, às vezes, lá no Twitter, para quem me segue, a galera pede lá para compartilhar, eu compartilho, se eu puder ajudar de alguma forma, eu tento, inclusive, estou falando aqui com vocês, que é, de certa forma, para ajudar, por mais que eu fico desanimado, que, inclusive, tem até um e-mail, parece que a galera está mandando para pressionar, e, eu não achei o e-mail, então, quem puder, comenta um e-mail aí, que tem que mandar lá, parece que é para o Senado, fica mandando esses e-mails aí, tipo, spamando para os caras mesmo, para chamar a atenção, coloquem nos comentários, que eu coloco no comentário fixado, que eu realmente não achei, e sim, eu apoio esse projeto, e, apoio qualquer projeto que tenha redução de impostos, e, não importa quem está fazendo isso, redução de impostos, para mim, é benéfico para todo mundo, mas, a questão da PEC é essa, ela vai baixar aí, o preço dos consoles, pode cair até para ir na metade, mas, não se sabe se vai acontecer, se quando vai acontecer, e, talvez nem tenha interesse, muito para isso acontecer, tem uns gatos pingados lá, movimentando isso, de políticos, e, tem outros já falando que, não é bom agora, no momento, o Brasil não tem dinheiro, para ficar reduzindo imposto, e tal, mas, na hora de votar, a porcaria de um auxílio terno, a porcaria de um aumento de salário, os caras estão lá, na primeira fila, para votar sim, esses arrombados, é, é assim mesmo que funciona o bagulho, e, eu estou desesperançando um pouco vocês, talvez, mas, eu estou tentando ser realista, a realidade, infelizmente, é essa cara, tá, mas, não estou deixando de falar aqui, não estou deixando de, falar para vocês, mandarem o e-mail que tem que mandar, deixa aí nos comentários, tá, e, enfim, é basicamente isso aqui, que eu queria deixar essa mensagem, sobre esta pack, e o que eu acho dela, e que sim, é óbvio que ela é uma pack benéfica, mas, que é algo que eu acho que não vai acontecer, vai demorar um pouquinho amigo, então, esse aqui é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, deixa aqui também a sua opinião nos comentários, eu não deleto comentários de ninguém, pode deixar aí, só seja respeitoso aí com o amiguinho, é sempre bom, respeito é muito bom, então, é isso, eu te beijo grande abraço, até o próximo vídeo, um beijo no popô, fico por aqui, e fui.